Ela me faz tão bem E hoje tem Adoro ver você ainda assim Rebolado tipo só pra mim Com jeito sexy Show de bola Viagem no balanço Desse teu encanto Que me enlouquece e me dá prazer Vai morda minha boca Tira minha roupa O resto é só deixar o óbvio acontecer Adoro ver você ainda assim Rebolado tipo só pra mim Com jeito sexy Show de bola Viagem no balanço Desse teu encanto Que me enlouquece e me dá prazer Vai morda minha boca Tira minha roupa O resto é só deixar o óbvio acontecer Ela me faz tão bem Me faz tão bem Me faz tão bem Dançando ela vem que vem Desce neném Que hoje tem Ela me faz tão bem Me faz tão bem Me faz tão bem Dançando ela vem que vem Desce neném Que hoje tem Ela chega e faz a diferença Ela é a referência Ela desce e sobe pra mim Assim, assim Me faz tão bem Ela abala minha luz E isso é coisa rara Sabe faz acontecer Só pra me enlouquecer Adoro ver você ainda assim Rebolado tipo só pra mim Com jeito sexy Show de bola Viagem no balanço Desse teu encanto Que me enlouquece e me dá prazer Vai morda minha boca Tira minha roupa O resto é só deixar o óbvio acontecer Ela me faz tão bem Me faz tão bem Me faz tão bem Dançando ela vem que vem Desce neném Que hoje tem Ela me faz tão bem Me faz tão bem Me faz tão bem Dançando ela vem que vem Desce neném Que hoje tem Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Me faz tão bem Me faz tão bem Obrigado.